Olá, começa agora o Minuto LFTV com as principais notícias da semana. Confira! O aumento exorbitante do IPTU de Lauro de Freitas deixou muita gente incomodada e foi motivo de audiência pública com a prefeita Moema Gramacho. A resolução da entrave você confere no nosso site lftv.com.br. Quem anda por Lauro de Freitas pode notar a presença dos guardadores de carros nas ruas mais movimentadas da cidade, mesmo que a prática ainda seja irregular. Estes trabalhadores estão atrás de melhorias, enquanto a prefeitura procura regularizar suas atividades. E a dica da LFTV para o seu final de semana é ir curtir a tradicional festa de Emanjá na Praia de Buraquinho. A festa vai contar com alvorada, xiré e atrações culturais. Se você quer ver só a saída dos presentes, fique ligado, porque acontece às 14h. O Minuto LFTV desta semana chegou ao fim, mas não deixe de ficar informado acessando nosso site e nossas redes sociais. Para entrar em contato com a nossa equipe, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho